minha vizinha me ensinou esse truque com sal e azeite depois de usar vou agradecer ela para sempre olá meus amigos como vocês estão sejam bem vindos ao vídeo de hoje se você gosta de cuidar da sua saúde com dicas naturais então curta o nosso vídeo se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho basta sal e azeite você também vai me agradecer por compartilhar isso você sente muitas dores nas articulações já tentou várias receitas mas nenhuma trouxe alívio conta pra gente nos comentários e comenta com a sua idade pois ela também influencia nessas dores a expectativa de vida está cada vez maior e com isso usamos cada vez mais nossos ossos e músculos e isso tem trazido algumas consequências para nossa saúde como desgastes cada vez maiores e o surgimento de dores nas articulações a grande maioria das pessoas acaba recorrendo a medicamentos para aliviar esse quadro no entanto poucos desconhecem que existem recursos naturais que vão te ajudar a melhorar esse quadro e trazer alívio para sua vida aprendi esse segredo com minha vizinha e tem usado sempre que tenho dores nas articulações e por ser tão boa resolvi compartilhar com vocês a receita de hoje possui dois ingredientes mais que especiais e o melhor estão acessíveis para qualquer pessoa mas porque ela é tão eficiente o azeite de oliva é um poderoso anti-inflamatório por possuir polifenóis além de ser uma excelente fonte de vitamina e o óleo cantal é um composto químico presente em abundância no azeite de oliva seu efeito é similar ao de medicamentos anti-inflamatórios conhecidos no mercado como o ibuprofeno dessa forma além de combater dores articulares e musculares os benefícios do azeite de oliva ainda podem ser associados ao combate dessas patologias uma vez que o seu consumo contribui para a regulação do estresse oxidativo o sal por sua vez tem uma grande quantidade de magnésio que fortalece os tecidos sendo excelente para prevenir lesões vale lembrar que os ossos são mais do que somente cálcio o sistema ósseo usam um quarto de sal que temos isso significa que quando temos algum problema nos mesmos um teor extra de sal é sensacional além disso os minerais que o sal marinho contém são um complemento essencial para reparar os ossos o sódio contido no sal também participa do processo de contrações musculares assim a ausência desse mineral leva a uma fraqueza muscular mas como usar esses dois ingredientes para acabar com dores musculares mas antes compartilhe esse vídeo com seus amigos através das suas redes sociais assim mais pessoas ficam sabendo dessa valiosa informação e se você assiste nossos vídeos mas nunca comenta basta dar um oi e saberemos que você está com a gente com a receita e as instruções que vamos falar você pode tratar esse problema em casa e se ver livre por um bom tempo desse contexto dolorido siga as instruções corretamente e boa sorte receita de azeite de oliva e sal ingredientes 10 colheres de sopa de sal de alta qualidade se possível aquele do himalaia rosa 20 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem misture bem os dois ingredientes e deposite-os em um vidro esterilizado e que tenha uma tampa que mantém a mistura seca e bem conservada desde repousar por dois dias e depois está pronta para o uso você deve aplicar a mistura sobre a área afetada na parte da manhã de preferência logo após acordar esfregá-la na pele começando com dois minutos e aumentar gradualmente o tempo de acordo com os especialistas 20 minutos é mais do que o suficiente para que a pele absorva todas as propriedades essa receita caseira estimula a circulação bem como a regeneração dos tecidos musculares os primeiros resultados serão visíveis em 8 a 10 dias esperamos que tenha gostado do vídeo de hoje se esse for o seu caso de desejo melhoras se você chegou até aqui deixa o emoji de estrela nos comentários para sabermos que viu o vídeo até o final possamos vídeos novos todos os dias e para que você esteja sempre com a gente recebendo nossas novidades inscreva-se no nosso canal e ative o sininho aqui embaixo para que você continue aqui no canal deixamos aqui no carro de outros vídeos que possam te interessar antes de sair deixe seu comentário que vou adorar te responder te espero no próximo vídeo tchau tchau